Chegamos ao dia 12, já 12 de agosto, o universo conspira a seu favor, a meu favor, dia bom para todos nós, empatia nesse período, faça os cadapés com alfazema, para trazer compreensão na tua vida. Hoje, nós já temos o 9, que promove ruptura, isolamento, a cor é branca, o aroma é benjoinho ou mirra. Hoje é dia do anjo, da humanidade, era dia chamado Senhor e do sacrifício, a energia por ela utilizada é do poder do verbo, a linguagem, os gêneros da humanidade, são representações simbólicas do cuidado protetor que Deus tem sobre a humanidade. Senhores do sacrifício, porque em outras vidas eram de um nível superior de consciência para que o grupo em que viviam ficasse bem, somente a presença física das pessoas, 19 de março, 31 de maio, 12 de agosto, 5 de janeiro e 24 de 10, consegue afastar um anjo contrário de uma família. Se você faz parte dessa categoria, então, você vai falar, não tem anjo? A princípio, não, pois já tem a essência angelical. Isso em decorrência de atos humanitários. Portanto, você tem os 72 anjos cabalísticos a teu favor. É o máximo, essas datas que eu dei são o máximo. A pedra é selenita, o banho é boldo. Hoje é dia de Santa Beatriz da Silva, dia dos gêneros da humanidade. Faça um pequeno ritual para o seu anjo da guarda, colocando uma florzinha branca em um jardim para agradecer a sua proteção. Número da sorte, 33. Coloque um monte de flor branca para atrair paz e qualidade de vida na tua casa hoje. Um monte. Eu sou a paz que encontro em mim mesmo. Encontrar, encontrar e encontrar sempre.